Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E nós estamos voltando para o Brasil, a pé pela ponte. Da forma que foi, foi tranquilo, se compra algumas coisas, volta. E como se diz, vamos ver o tempo que leva. Geralmente levou 15, 20 minutos andando devagar, sem pressa. E a mesma quantidade de carro na vinda, é a mesma de volta. Ou seja, o fluxo o tempo inteiro é muito alto. Assim, a forma que eles se organizam aqui. Mas a verdade é que os carros aqui, muitos carros são batidos. Porque eles não dão muita importância para a regra, a ordem do trânsito não. Eles vão só, simplesmente, andando, né? E para quem achar que só vale aquela máxima no Brasil de... Ah, ele está me vendo? Aqui, nesse caso, está te vendo. Mas ele não está dando valor. Se você vai, como diz, ser atropelado, apertado, se tem um risco. Aqui, um carro com 3, 4 riscos é muito pouco. É normal. É mais vantajoso. É mais ousado do que um carro que não é batido nenhum. Aqui, nessa base da ponte, você percebe que tem bastantes holofortes assim. Toda a base, em todo o contorno. Para eliminar exatamente o tráfego noturno. Porque ainda acontece, principalmente quando o rio está cheio, deles colocarem mercadoria e jogarem aqui. E as embarcações lá embaixo pegaram para continuar para a sua entrega. Mas, agora, como diz, os limites de quantidade de dólares a passar também é... Eles estão estudando para aumentar esse valor. A data, talvez seja o ano ou o primeiro semestre. Uma outra opção também é pegar esses ônibus lá no limite da fronteira com o Brasil. Geralmente, eles têm esse nome lá. Aí, você vem, fala um pouquinho mais na fronteira. E atravessa a ponte dessa lá no Paraguai. Faz suas compras e volta. O valor é um pouco acima, né? Geralmente, um dólar. Um dólar e cinquenta. Já atravessamos dois terços da ponte. E, como diz, tranquilo. É uma caminhada que, nesse lado, dá o sentido da ida. Então, ninguém, de certa forma, atrapalha ninguém. E, na outra margem, quem vai para o Paraguai. Então, de um modo geral, é bastante simples a travessia. E é bastante tranquila. Essa parte da vegetação do outro lado está bastante queimada na margem. E, aqui, está misturado. Uma parte queimada pelo sol, pelo tempo árido. E, uma outra parte está esverdeada. Como eu falei, os holofotes são esses aí. Todo contorno, todo feito. Para uma segurança, para evitar qualquer forma de transporte ilegal neles, aqui, de mercadorias. Portanto, tenha sempre bons pensamentos e ótimas atitudes. Inscreva-se no nosso canal Gêmeos Culturais. E, aqui, está o nosso canal Gêmeos Culturais.